Tiger 800 da Triumph, confira essa máquina. Muito em breve estará disponível no mercado nacional a nova Triumph Tiger 800. Serão duas versões, a 800X RX e a 800X CX. As motos serão montadas em Manaus e tem novo visual, novos itens de conforto, menor consumo de combustível, além de uma melhoria na questão segurança. Esse lançamento ainda tem disponível freios ABS comutável, controle de tração, mapas de aceleração e modos de pilotagem selecionáveis. A Triumph Tiger 800 é equipada com motor de três cilindros de 95 cavalos de potência. Em relação aos preços, a 800X RX custará R$ 42.190, já a 800X CX sai por R$ 45.390. A expectativa é de que 1.500 unidades sejam comercializadas em 2015. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri